Hoje o assunto da Mônica Bergamo são os robôs nas redes sociais, como é que foi a ação desses robôs, a reação dos robôs, aquela gente que tem nomes lá que parecem números de CPF, arroba, 200 números na sequência, depois da operação no inquérito das fake news da Polícia Federal. E aí, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia, meninas, bom dia a todos. Pois é, eu quero falar aqui de uma grande coincidência, Megali. Logo depois da ação da Polícia Federal contra os investigados por disseminação de fake news, a rede de robôs e perfis alugados no Twitter, ligada ao bolsonarismo no Twitter, que é a plataforma mais barulhenta em que eles atuam, de acordo com a consultoria AP Exata, ela caiu a atuação desses robôs. A consultoria monitora essas redes diariamente e distribui as suas análises para empresas, setor financeiro, líderes políticos. E as publicações dos chamados perfis de interferência caíram de 14% do total pesquisado todos os dias para 10%, ou seja, um tombo aí de mais ou menos 27%, se comparado um número com o outro, mas maior ainda se comparado com momentos de pico da atuação desses robôs. De acordo com a análise da consultoria, a ação do Supremo Tribunal Federal, que investiga a existência de um esquema de disseminação de mentiras e ameaças sobre os magistrados da Suprema Corte, ela tocou aparentemente o coração desse sistema. Eu até perguntei aos técnicos, como é que se sabe que um perfil é um robô, quer dizer, para além desse número aí de CPF esquisito, né, Megali, como é que a gente identifica, como é que eles conseguem identificar e seguir esses robôs diariamente para fazer essa análise. E eles explicaram que há várias características. Por exemplo, um robô no Twitter, ele pega um assunto e retuita, replica, né, aquele assunto 100 vezes em um minuto, por exemplo. Quem em sua consciência faz isso? Fica ali retuitando, retuitando loucamente o mesmo assunto 100 vezes numa velocidade absurda. Quer dizer, um robô em geral foi criado recentemente, um robô em geral tem poucos seguidores no Twitter, um robô às vezes tem esses nomes esquisitos aí que você está falando. Então, é possível identificá-los e por meio da inteligência artificial monitorar diariamente esses perfis que eles chamam de perfis de interferência. E ontem eles pareciam mais quietos, Megali. Agora, qual que é exatamente o papel desse robô? Quer dizer, você vai falar, ah, não existe uma militância de um lado e de outro, de esquerda, de direita e de centro, só existe robô? Quer dizer, não é verdade, né? Existe muita gente normal de carne e osso que está ali no Twitter, tuitando, retuitando, fazendo os assuntos subirem, fazendo campanhas. Isso acontece. Agora, segundo a AP Exato, o que esses robôs têm? Eles têm uma capacidade de, por exemplo, ditar um tema, colocar um tema entre os mais lidos, ditar uma narrativa. Um fenômeno aí que eles captaram foi quando o ministro Nelson Taich começou do nada, simplesmente de absolutamente nada, a sofrer ataques, ataques, ataques e mais ataques no Twitter. E já começou, e foi ali justamente que deu aquela guinada, aquele desgaste, que acabou, enfim, a gente viu tudo o que aconteceu com o ministro depois, acabou até pedindo demissão, seguramente não porque estava sendo atacado no Twitter, mas por divergências ali com o presidente Jair Bolsonaro. Mas antes dele fazer isso, quer dizer, bem antes começou, e aí foi o primeiro final que os jornalistas, por exemplo, capturaram, de que havia um desgaste do ministro, porque ele começou a sofrer ataques enormes no Twitter, simplesmente do nada, né? Sem que ninguém do mundo de caniôs começasse a atacá-lo, começou no Twitter uma onda contrária a ele. Mas ontem parece que os robôs ficaram um pouquinho mais silenciosos, não calados totalmente, mas um pouco mais silenciosos, né, garrafo? Mas sabe que isso aí também, às vezes o robô está esperando a ordem, o comando do dono. Eu estou há muito tempo no Twitter, há mais de 10 anos, é a única rede social que eu gosto, que eu frequento, eu não vou ao Instagram, não vou ao Facebook, o Twitter eu acho bacana. Já achei mais, porque já foi um lugar mais informativo e divertido, hoje é muito violento, mas é importante ainda para a gente se informar e entender o que está acontecendo. A Carla também está lá faz tempo, quando a gente chegou era tudo mato, né? Era tudo mato. E a gente vai se acostumando com alguns padrões de comportamento, o que a gente vê muito nessa hiperpolitização da vida, Mônica, você deve reparar isso também, é que quando acontece um grande fato, esses perfis falsos ficam em compasso de espera, aguardando, digamos, a narrativa oficial lá do alto. Então, tivemos uma grande operação contra perfis que estão espalhando fake news, etc. Silêncio absoluto. Em algum momento, os políticos lá de cima, do Planalto, ou de algum ministério, começam a twittar. E aí, os blogueiros começam a twittar mais ou menos na mesma linha. Vamos comparar o que aconteceu com o ataque aos judeus durante o nazismo. Aliás, não é nem muito criativo fazer a referência ao nazismo, né? De repente, você vê robôs e mais robôs, comparando o que aconteceu com a noite dos cristais, com a invasão da Polônia, aqueles perfis esquisitos. Então, aguarda-se o comando, e quando o comando vem, eles vêm com tudo. Pode ser uma das explicações dessa redução da atividade dos robôs, o compasso de espera. A consultoria, eles falaram exatamente isso, quer dizer, na verdade, atrás de todo robô tem um ser humano, né? Ou um ser humano atrás de vários robôs. Mas o fato é que na rede você consegue ver os robôs, você não vê o dono dos robôs. Mas agora é isso que ele falou. Ele aparentemente tocou no coração do dono dos robôs, e os robôs ficaram quietos. Não totalmente quietos, mas mais quietos. É exatamente essa explicação. Os robôs ficaram amuadinhos, tristinhos, mexendo no meu dono. Agora, tem uma coisa... Uma coisa interessante também, que eles me falaram, que eles monitoraram bem, é que logo depois dessa operação, quer dizer, as estrelas do bolsonarismo, né? Vamos dizer, se mobilizaram. As pessoas que aparecem e põem a cara, e houve, de fato, uma mobilização, porque... E o assunto ficou ali quente no Twitter. Mas por quê? Porque é um assunto quente na mídia, um assunto quente na televisão, um assunto quente no país. Ainda bem, eles fizeram uma super live, levaram o Olavo de Carvalho, levaram o Eduardo Bolsonaro, levaram todo mundo. Então você teve uma mobilização que é real, mas ela não impôs uma narrativa do nada. Entende, Megali? Ela já existia na sociedade. A polícia estava nas ruas, estava todo mundo comentando isso. E eles fizeram uma mobilização. Conseguem? Tem uma mobilização? Tem uma militância real? Isso é um fato. Agora, os robôs estavam parados. E o que diz a consultoria? É aquilo que a gente estava falando. Nelson Teich, né, Megali, não estava no radar de ninguém quando começou a ser atacado no Twitter. Não estava no radar da imprensa. A imprensa mal falava dele. Não tinha nada. E, de repente, começa uma onda de ataques do nada de robôs que têm um dono, óbvio, e que recebeu uma ordem para desgastar o ministro. Então é muito curioso esse mundo aí da internet, não tão misterioso mais, né, Megali? Ô, Mônica, você já foi muitas vezes alvo de ataques de robôs na internet. Quanto tempo demora para passar essa onda? Eu vou te juro, por Deus, que eu não reparo. Ela não fica olhando. A Mônica é desencanada. A filha dela é que fica muito preocupada. A Mônica, se você soubesse, você não ia dormir de noite. Ficava. Ela ficava. Ela ficava preocupada. Mas aí eu falo que isso é um ócio do ofício. Todo mundo que está num palco público, como nós estamos, apesar de ir num papel de narrador e não de protagonista, mas a gente acaba todo mundo em debate, né? Não como debatedor, como narrador do debate, mas faz parte, né? Faz parte. Então a gente tem que... Eu sei que nas ruas o carinho é grande, é isso que importa, né? Não, e você faz muito bem, Mônica. Perde uns três anos de vida se você ficar lendo esses... A Sheila, por exemplo, está lendo os comentários aqui do YouTube. Boa sorte, Sheila. É, eu fico lendo no YouTube. Eu fico o tempo todo. Vamos ver até onde vai a minha saúde. Não, tem coisa bacana. Tem participação bacana e tal, mas tem ataques entre as pessoas e tal. E tem aqui o professor Aloysio falando que a Mônica é a melhor jornalista do Brasil. Esse não é robô, não. É parente, ó. Aloysio Bergamo. Mentira, não é parente, não. Qual é o meu nome? Professora Aloysio Finazzi Porto. Ah, ótimo. Tá bom? Pois não. Beijo, Mônica. Não, peraí. Ô, Mônica, eu posso ler outras mensagens aqui também. Tem mais. Mas não é o caso, não. Vamos ficar com elogio, vai? Não, só com elogio. Censura aí, censura. Ô, meu Deus. Mônica, um beijão até segunda. Beijão até segunda.